E a novela no Rancho Fundo, enfim, terminou. E você, gostou desse último capítulo da trama ou da novela em si? Eu sinceramente gostei demais dessa continuação da novela Mário do Sertão, mas vamos saber o que o autor da trama, o Mário Teixeira, acha sobre tudo isso. E pra isso eu vou trazer aqui uma matéria do site Notícias da TV, que acabou entrevistando o autor pra essa matéria aqui, ó. A autora valia no Rancho Fundo e revela porque trouxe personagens de Mário do Sertão, né? E aí acabou criando aí esse multiverso, essa continuação bastante gostosa que foi poder assistir. Pena que a Xaviera não tava lá, né? Bom, ali, né, a foto aí do Mário Teixeira, matéria aí da Fernanda Lopes. Vamos lá. O último capítulo de No Rancho Fundo vai ao ar nessa sexta-feira, ou seja, já foi, né? Foi ontem ao ar. E o autor Mário Teixeira fez um balanço sobre a trajetória da novela das seis na Globo. Em entrevista exclusiva ao Notícias da TV, então põe aí exclusivo, ele fala sobre o desempenho da trama, suas cenas favoritas, o fato de ter feito um intercâmbio com sua novela anterior, Mar do Sertão, de 2022, e a possibilidade da continuação desse universo rural nordestino em uma próxima novela. Será que vamos ter a parte três dessa trama, hein? Fechando aí uma trilogia? Vamos ver. Teixeira termina esta obra, que foi sua décima novela na Globo, com um sentimento de satisfação e de dever cumprido. Ele acredita que conseguiu segurar bem o público na faixa do horário das 18 horas e que os trabalhos no foguetim foram muito bem executados por todas as equipes envolvidas, além de contar até com uma ajudinha providencial do clima, que se manteve firme em várias cenas gravadas em locações externas. Outro ponto marcante de No Rancho Fundo foi o fato de o autor trazer de volta personagens que havia conquistado o público de Mar do Sertão, como a Deodora, de Débora Bloch, e o nosso querido, saudoso, Sababodó, do Welder Rodrigues. Teixeira explica que escolheu reviver personagens que tiveram suas trajetórias interrompidas no fim da novela anterior e que ganharam uma chance de recomeçar em Lapão da Beirada, que é justamente aí a cidade fictícia de No Rancho Fundo. Agora vamos lá entrar aqui na entrevista feita pelo Notícias da TV com o autor. Vamos lá. Pergunta do Notícias da TV. Como avalia a trajetória de No Rancho Fundo, a evolução e o desenvolvimento do projeto? Bom, aí o Mário Teixeira respondeu. Tenho uma parceria excelente com o diretor Alan Fitterman. E isso se refletiu no trabalho. Fazer televisão diária é um desafio a cada momento. Dependemos de um roteiro de gravação preciso e qualquer coisa pode afetar o andamento da produção. A novela teve muitas externas e cenas gravadas em locações distantes. Ainda assim, nada interferiu em seu curso, do início ao fim. Nos últimos meses, gravamos em locações fora do estado. O elenco deixou o Rio de Janeiro e foi para Minas Gerais. E tudo deu certo, até o tempo contribuiu. Diria que No Rancho Fundo é a melhor novela que já fez, levando em conta todo o processo entre pré-produção e o final. O que acha que conseguiu aprimorar e ou aprender em seu ofício de escrever No Rancho Fundo? Todo trabalho tem suas singularidades. No Rancho Fundo, esteticamente, foi uma novela incrível, com interpretações memoráveis. Uma excelente estreia e uma audiência crescente. Uma nova experiência sempre ensina e engrandece. O horário das seis é singular. As pessoas ainda não chegaram em casa, estão em trânsito. É um público fugídio, mas que se manteve fiel. Tem alguma cena que seja a sua favorita? Uma trama mais emocionante? Algo que tenha te tocado de maneira especial ao ver o capítulo no ar? Aí, né, o autor respondeu. Todas as cenas com a família Leonel, um clã brasileiro com filhos agregados, tia, universo particular. Mas todo o elenco merece destaque. A televisão ganhou atores incríveis, como o Igor Fortunato, intérprete do Zé Beltino, que tem uma longa trajetória no teatro, mas nunca tinha feito TV. No Rancho Fundo e Mar do Sertão, são vistas como novelas irmãs, que têm o mesmo molde. Como você avalia isso, agora que ambas estão concluídas? É mais fácil fazer uma novela que tem similaridades com uma obra que você já criou, com elementos com que o público já está familiarizado, que você domina bem? Ou é mais fácil, justamente por seguir um legado de sucesso? Como foi a experiência de No Rancho Fundo nesse sentido? Aí o autor respondeu. O formato de Cidade Pequena não é exatamente uma exclusividade dessas duas novelas, tampouco o ambiente rural, o recorte de uma determinada região. Tampouco o ambiente rural, o recorte de uma determinada região. É uma característica de cada autor, de suas experiências e de suas vivências. E como você também avalia o intercâmbio de personagens entre Mar do Sertão e No Rancho Fundo? Queria que você elaborasse um pouco sobre o ponto positivo de já ter personagens queridos do público numa nova novela e ao mesmo tempo ter o desafio de criar novas e interessantes histórias para esses personagens que continuam acrescentando algo à trama geral e agradam aos telespectadores. E aí o Mário respondeu. Os personagens resgatados de Mar do Sertão tiveram suas vidas de alguma forma interrompidas. Sababodó e Nivalda foram presos. Deodora foi a responsável pela morte do filho. Em Lapão da Beirada, eles tiveram a chance de recomeçar de não repetir seus erros. Tiveram histórias novas, totalmente diferentes. E exatamente por isso foram tão bem aceitos pelo público. Quem não se lembra aí do Faz o X, hein? Pena que, né? A Giovana Cordeiro acabou indo fazer fuzuê aquela novela que... Ai, ai, eu prefiro nem lembrar. A novela recebeu críticas ao longo dos meses por supostamente ter uma trama arrastada, girar em círculos para alguns núcleos, ter falta de acontecimentos emocionantes em alguns momentos. Como você recebeu essas críticas? Se recebeu. Como você liga com repercussões e comentários sobre a novela? Isso é algo muito recorrente nas novelas, né? As pessoas falando que tá devagar, que não anda, que não vai. Isso acontece muito, primeiro, porque tá todo mundo ansioso, todo mundo querendo ver as coisas muito rápido. E aí a gente tem as séries, que tudo se resolve em 10 capítulos. Uma novela tem mais de 100 capítulos. Eu acho que a única maneira de resolver situações como essa seriam encurtar as novelas, né? Porque fora isso, não tem como. Imagina só ter mais de 100 capítulos, manter uma história sem enrolar ali no meio. Fica realmente muito difícil de segurar. E a novela aqui, Mário do Sertão, foi mais uma vítima, né, disso. Mas eu acho que ela não teve tantas barrigas, né? Quem viveu os anos 90 sabe o quanto é o tamanho de uma barriga pesada em uma novela. Mas vamos ver a resposta do Mário Teixeira. O público vibrou a cada momento. A novela não é uma série americana. É, como eu falei, não é uma série. Então não dá pra comparar as duas coisas. São estilos completamente diferentes de fazer o audiovisual. É uma narrativa que tem quase 200 capítulos diários, ou mais. O escritor Honoré de Balzec, por exemplo, foi duramente atacado por contemporâneos por escrever às pressas, por publicar em jornais, por cometer supostas delícias e incoerências, cujos mistérios viriam a ser revelados depois, em outro momento da história. A narrativa se renova a cada dia. Eu não costumo acompanhar as críticas, nem tenho redes sociais. Só um sujeito do século XIX. Eu escrevi uma série em parceria com a Sony Pictures, Passaporte para a Liberdade, em 2021. Os executivos da Sony tentavam entender como as novelas eram feitas. Um deles me inquiriu. Você escreve uma narrativa sequenciada com cento e tantos capítulos, três ou quatro ganchos por dia, mais um gancho final. Quanto você ganha? Novela é um mistério. Acho que foi Gilberto Braga quem falou que novela só é possível porque existe. Ninguém entende. Numa possível futura novela, haveria a possibilidade de fazer mais uma trama irmã? Ou seja, outra história que tivesse ambientação e semelhanças a Mar do Sertão e No Rancho Fundo? Se sim, que personagens de No Rancho Fundo poderiam transitar de uma novela para outra? Será que vamos ter aí o desfecho da trilogia? Vamos ver o que o Mário Teixeira vai falar. As histórias têm gestações dentro de nós, a partir de nossa experiência. Mesmo tendo nascido em São Paulo, eu tenho o Norte e o Nordeste no meu DNA, literalmente. E não dizem por aí que São Paulo é a maior capital nordestina do país? Ou seja, mais uma vez, Mário Teixeira foi um magro ensaboado e não respondeu se a gente vai ter ou não o desfecho. A trilogia sendo fechada. Imagina, Mar do Sertão no Rancho Fundo e uma terceira. Mas aí o Mário Teixeira preferiu não falar nada. Não disse sim nem não. Apenas desconversou. Bom, vamos voltar aqui para a reta final. Quais são os planos daqui para frente? Já tem outras novelas em mente? Pretende começar a trabalhar em sinopse para a próxima trama das seis? Ou pretende tirar férias e se dedicar a outros trabalhos? Deixar as novelas para um futuro mais distante? Meus planos imediatos são férias, mas me considero em férias quando estou trabalhando. E aí, para terminar, tem vontade ou projetos de desenvolver tramas para outra faixa do horário? Bom, já escrevi para todos os horários, até para as manhãs com o sítio do pica-pau amarelo. Liberdade, liberdade foi uma novela marcante, de boa memória para mim. Gosto muito da faixa das 23. Gostaria que a Globo retomasse os projetos para o horário. Seria ótimo criar uma história de novo para a faixa. Até porque é uma faixa que tem muito mais liberdade, já que ali a audiência talvez não esteja tão atrelada, porque é um público mais diferenciado. Outro lugar que ele poderia fazer muito bem e inovar é justamente lá no Globoplay, onde eu acho que pode ser o futuro do João Emanuel Carneiro, já que as suas histórias são bastante populares para um público nichado, mas para o grande povão, realmente o povo não engole muito bem o seu realismo, se a gente pode dizer assim. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou da novela No Rancho Fundo? Você curtiu a trama? Queria ver uma terceira novela nesse mesmo universo? Comenta aí, estou muito curioso para saber sua opinião. Então até a próxima noveleira. Os excelentes por spoilers. Fui!